Boa tarde pessoal, tá a carne do sol, não tá dormindo até agora, são 17 horas e 51 minutos, hoje dia 25 de novembro de 2014, estamos aqui no anel viário de São José Espinhais, Curitiba Desculpa aí, e vamos pegar aqui a BR que vai pra Joinville, pra nós pegar a 101, 3, 7,5 aqui, 4, 7,5, não deu quase, não deu quase 3,5, 4,6, estamos saindo aqui do contorno leste Aqui sentido, ali pra frente você vai sentido Ponta Grossa, né, tava na matriz fazendo uns reparos na carreta, fazendo uns fechamentos aí de viagem, e agora vamos seguir viagem pra Farroupilha Aí eu vou tocar até, eu acho que até Joinville, por ali, por aquele lado ali Daí, amanhã cedo inicia a viagem Acredito que amanhã de tarde, devo tá no cliente Hoje é terça, né, quarta Quarta-feira acho que até meio-dia, até 10 horas, 10 minutos, por aí eu devo tá descarregar Daí eu retorno Vou passar pertinho de casa, mas não devo passar de casa não Tem que seguir viagem Então é galera, já pegamos iniciando aqui, saindo aqui já de São José Espinhais Sentido Joinville Itajaí Balneário Camboriú Barra Vela, Itapema Tijuca Garuva Etc Será que eu vou achar alguém que pague um café aí nessa BR aí pra mim Tá fácil, né, esses cafés aí, tá difícil Olha, Joinville 106 km, Florianópolis 276, Porto Alegre 741 E assim, sucessivamente, eu adoro essa palavra, sucessivamente Dá impressão que a gente só fala difícil A gente, a gente fala conforme o ambiente, né, se você Se você quiser falar com um jeito importante, dá pra gente dar uma, dá uma calibrada aí no vocabulário também, viu, não se perder muito não Agora, como a gente tá falando a linguagem aí de trecho aí, a gente fala a linguagem de trecho Então, pessoal, estamos saindo aí, ó, aqui é a Boico, a direita aí, ó, faz alinhamento, carreta aí Essa carreta já veio aí, tá vaziozão ali Esse aqui tá um tupido, rapaz Então, subindo esse topzinho aqui E vamos tocando Desejar a vocês todos aí, ó Um bom início de noite aí, né Aqui ainda tem sol, choveu um pouco Mas agora não tá chovendo mais, tá com uma temperatura de 23 graus Obrigado esse dia aqui, tá agradável, tá agradável O movimento tá, tá bom Andando na BR com carrinho de bebida Na verdade é BR, tem que dar com um gato morto nas costas Com um cabadinho, tem que me arra, rapaz Você não tem noção mesmo Passa dois caminhões, se raspando, rupando cargo Uma coisa pra machucar o bebê Então, vambora, vamos descendo a estrada aí Pessoal largando ali no outro lado da terceira faixa, né Isso aqui é pra na época de temporada Época de feriado, isso aqui vira um caos também, viu Pessoal que desce pro litoral, pra praia, Santa Catarina Não é fácil não, viu Bom, tudo que é cidade é assim, né Ali ficou um CD da Aurora, né Na frente lá, se vocês olharem lá no fundo, lá Aquele barracão lá É um CD da Aurora, hein Produtos aí de frio, sabe Será que é bom esses trabalhos, esses caminhões aí, mas será que esses caras ganham bem? Agora eu vim deixar o currículo Mensagem recebida Pô, já começou mesmo, amor Que saco Eu já passei as coisas que tinha que passar pra você Toda hora O que você quer? Deixa eu ver aqui Tá bom Vai dormir, vai Então, rapaz, eu acho que agora eu vou deixar o currículo ali Sempre é bom, né, rapaz? Deixar um cartucho na manga aí, né Tá tendo um facãozão lá na firma lá, rapaz Semana que eu mando uns 45 embora aí Então Deixar um currículo na manga aí Muito se sabe Bom, galera, vamos enxergar a conversa afiada fora Vamos seguir viagem Um abraço pra vocês, tudo de bom Estamos passando aqui já pelo posto Cupim 2 KM 619 aí, sentido sul Seguir viagem